As matrículas escolares estão abertas para o ano que vem e serão de forma online para a segurança e comodidade dos pais e estudantes. A estrutura estadual de ensino na micro região, em nossos 15 municípios, deverá acolher em 2021 26 mil estudantes. Aqui em Pato Branco, nos ensinos fundamental e médio, serão 7.500 estudantes. O professor Marcelo Outramari, chefe do Núcleo Regional de Educação, explicou que a Secretaria criou um sistema de matrículas para facilitar a vida das pessoas que buscam por vagas em escolas públicas no Paraná durante este ano de pandemia. É só digitar www.areadoaluno.seed.pr.gov.br ou simplesmente no navegador, qualquer navegador, área do aluno, que já vai acessar a página para a rematrícula e matrícula dos alunos. É a matrícula dos sextos anos e do primeiro ano do ensino médio e a rematrícula das outras séries, outros anos do ensino regular. No caso de Pato Branco tem o colégio militar, que tem teste seletivo, a criança se matricula no teste seletivo, não passa. Como é que fica o caso desta criança? Então, as crianças já foram direcionadas, todas elas, todos os estudantes, para outras escolas, que não o La Salle, os alunos de quinto ano que irão iniciar o sexto ano. Eles já estão, por exemplo, no Colégio São Vicente, destinado para lá. Ele vai fazer a prova lá no Colégio da Polícia Militar, se passar na prova, ele vai abdicar da vaga lá do Colégio São Vicente para entrar no Colégio da Polícia Militar. Então, eles já estão com a vaga nas outras escolas. É importante que a família, inclusive, já valide a vaga lá, já faça a reserva na escola que a criança foi destinada.